o velho 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galera do youtube beleza aqui quem falou mais uma visão da trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou trazendo rastro speed test um tanto quanto bacana aqui diferenciado é as versões dos carros moda e eu vamos jogar aqui com personalizado casco versus o personalizado coquete clássico conversível moda então vou pegar aqui o casco na primeira na primeira no primeiro racha aqui certo vou confirmar as definições ou continuar aqui eu vou dar um pronto para jogar certo então não pegaremos série turbinada também simplesmente não pegaremos nenhum estamos jogando modo fantasma para que não haja nenhum tipo de vantagem certo galera então vamos lá sair já acelerando aqui para evitar pegar a saída turbinada vamos ver no que que vai dar esse racha de carros totalmente moda dizer carro muito foda que é o coquete versus o casco aqui então aquele coquete ali ó como vocês podem ver por que que ele é moda ele não tem a parte de trás do carro ali tá vendo totalmente invisível aqui ó então vamos lá o coquete tomou a dianteira e tá segurando a velocidade média e bacana mas vamos ver se o casco não vai conseguir aqui na velocidade final buscar e olha que beleza que coisa maravilhosa um dentro do outro dentro do ó que delícia menino então deu coquete aqui deu casco aliás em cima do coquete certo mas a diferença foi muito pequena e é um racha muito foda vamos usar esses carros aqui né antes que a rockstar acabe tirando aí essa caranga aí que é muito épico assim como tirou o dux eu acabei vacilando e não fazendo nenhum racha speed test com ele cara senti no coração por não poder jogar aquele carro mesmo quem tem quando coloca na corrida acaba não conseguindo usar o carro não acelera de forma alguma vamos lá então casco 34 371 contra 34 537 a diferença mínima galera mínima de verdade estou utilizando tudo por aqui assim que eu tiver tudo pronto eu volto com vocês que é nós voltamos aqui galera vamos lá nosso segundo segunda parcial aqui nesse racha speed test de hoje certo eu tô lembrando que na primeira deu simplesmente o casco moda diversos o coquete com a diferença é muito mas muito pequena de verdade vamos lá acelerando aqui vamos ver o que que vai dar novamente o coquete continua na frente certo que ele tem uma velocidade inicial arrancada muito maior do que o casco moda de e agora vamos ver se o caso como ele realmente vai conseguir pegar aí a dianteira aí jogando contra a a gente aqui nesse circuito vamos ver lá começou ali pegar uma certa velocidade certa vamos acelerando aqui vamos ver o que é que dá bicho maria passou que nem uma bala e agora meu deus do céu velocidade de monstra isso mesmo deu simplesmente casco moda diversos coquete clássico conversível também versão moda então é isso galera se você gostou deixe seu like se você gostou me dê no final de vídeo não esquece do canal gostou do que viu simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais mais vídeos e as redes sociais do canal estão todas na descrição não esqueça de adicionar nas populações eu não posso fazer no conteúdo também as pages de gta a qual eu faço parte queria mais a vez agradecer a presença de todos valeu galera desde já muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo forte abraço beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui e aí